Vitamina. A palavra foi criada por Cassime Funk em 1912, a partir da junção do latim vita, que significa vida, e amine, que quer dizer aminoácido. A importância de ingerir determinados alimentos para manter a saúde era já valorizada muito antes das vitaminas serem identificadas. Os antigos egípcios sabiam que alimentar uma pessoa com fígado ajudava a curar a cegueira noturna. Uma doença que hoje se sabe ser causada pela deficiência em vitamina A, mas foi só no princípio do século XX que se começou a identificar as várias vitaminas. Em 1747, o cirurgião escorceis James Lind descobriu que a suplementação alimentar com frutas cítricas, laranjas e limões, por exemplo, evitava o escorbuto. Uma doença particularmente mortal, na qual o colágeno não era corretamente formado, o que causa a diminuição da capacidade de cicatrização, hemorragia das gengivas, dores fortes e morte. No século XIX, foi determinado que a ingestão de arroz integral, em substituição ao arroz polido, prevenia a ocorrência de beriberi, doença que causava fraqueza, câimbra musculares, retenção de líquido, inchaço nas pernas, ritmo cardíaco acelerado. Descobriu-se também que o fígado curu de boi prevenia e tratava a anemia perniciosa, doença que causa perda de apetite, cansaço, fraqueza. E que o óleo de fígado de bacalhau era excelente para o raquitismo, doença que causa arqueamento das pernas e dos braços, ossos fracos com maior tendência a fraturas. Em 1912, os pesquisadores Frederick Golland Hopkins e Cassie Mifanck propuseram a hipótese da deficiência de vitaminas, ou seja, que várias doenças poderiam ser causadas pela falta de uma quantidade mínima dessas substâncias. Por meio de experimentos nos quais os animais eram privados de certos tipos de alimentos, os cientistas conseguiram reproduzir em laboratório o raquitismo, o escorbuto e a pelagra. E assim, foram capazes de isolar e identificar as vitaminas que conhecemos hoje. Esse foi um dos mais importantes progressos da medicina em todos os tempos. Posteriormente, surgiram os suplementos vitamínicos na forma de cápsulas hidrágeas. O mais importante é que a descoberta de que várias doenças misteriosas, muitas delas mortais, que existiam antes do século XX, eram na realidade simples hipovitaminosas, podendo ser definitivamente curadas pela ingestão de alimentos adequados. Essa foi uma grande vitória da humanidade. Na descrição do vídeo, deixaremos datadas as descobertas de cada vitamina com seu respectivo descobridor.